Manifestante Sira e a Guiné-Kunatsri exige o presidente a Tuhuzi Kela nha cargo. E ação é moço nos confrontos entre a Força de Segurança no manifestante Sira. Manifestante Sira, tudo é malho a Força de Segurança e a Guiné-Kunatsri, banheira a polícia Sira usa gás lacrimogênio no canhão borracha ou disfarça manifestante Sira. Ação é moço tamo manifestante Sira, lá satisfeito o presidente Alpa Conde, nebeuza nha poderá-se, rode prolonga nha mandato, tamo nha mandato termina ona ia fulangirá cliubá. Na oposição Sira, lá satisfeito o prolongamento, né? Nune Sira decide a aloação protesto.